Na madrugada dessa quarta-feira, um homem de 35 anos, ele foi preso com mais de 10 barras de crack na BR-458, isso em Ipatinga, já no bairro Limoeiro, um homem foi preso com vários materiais ilícitos. E eu vi tanta coisa naquela mesa ali, vi dinheiro, arma de fogo, arma branca, coisas parecidas com droga, e por aí vai, balanço de precisão, celular. Quem vai contar sobre tudo isso é o Lucas Alves de volta aqui comigo. É isso mesmo, Nico. A polícia desarticulou os tráficos de drogas na cidade, grande parte dele, na verdade, nesses dois casos. Nós vamos agora, primeiro, começar com o tráfico em Ipatinga. Um homem foi descoberto pela polícia, ele veio de Belo Oriente, segundo os militares, e foi preso no começo da madrugada de hoje, Nico. No imóvel que ele havia alugado no bairro Iguaçu, foi apreendido um carregamento de crack. Olha, Nico, segundo a polícia, este homem abastecia diversos locais conhecidos como bocas de fumo, com carregamentos de droga. Foi montado um plano pelos policiais para abordar o veículo do suspeito que andava por Ipatinga. Eles encontraram este homem no veículo na saída de Ipatinga. Nas buscas do carro, Nico, os policiais descobriram um fundo falso no painel onde ficava o iBag. O traficante escondeu nesse local um celular e quase 15 mil reais em dinheiro. Este homem de 35 anos, Nico, tentou enganar os policiais dizendo que ele morava em Belo Oriente. Entretanto, no veículo havia um documento que mostrava que ele estava morando, tinha alugado uma casa no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Os policiais foram até este local alugado e encontraram lá no apartamento barras de crack, pote de cocaína, duas balanças eletrônicas, 24 cartuchos intactos de calibre .38, caderno com anotações de movimentação de tráfego, dois telefones celulares e vários outros objetos, como a gente pode ver aí nas imagens. O veículo usado por ele foi apreendido também pelos policiais e o homem foi conduzido para o plantão da delegacia da Polícia Civil, Nico. Agora, também no bairro Limoeiro, ainda em Ipatinga, o homem de 37 anos foi preso na rua Graviola, no bairro, como você disse, Limoeiro. O mototaxista, o homem era mototaxista, ele foi preso por tráfico de drogas também na noite de ontem. A polícia conta que, além do tráfico, o homem também deixava a mãe sozinha na residência, que é uma senhora idosa de 64 anos e, segundo os policiais, ela sofre de transtornos mentais e ainda possui algumas comorbidades, Nico. Os policiais foram até a casa do suspeito, viram lá a mãe dele sozinha na casa, ele estava trancado. Após a diligência, os policiais descobriram que na rua morava a filha desta mulher, que tinha também uma cópia da chave da casa e ela autorizou a entrada dos militares na residência. O suspeito chegou ao local, os policiais fizeram busca nele e encontraram com ele 11 pedras de craque na carteira e o valor de 257 reais em dinheiro. Ele assumiu os policiais que deixava a mãe sozinha quando ele ia fazer corrida de mototaxi. Na casa, os policiais sentiram também, Nico, um forte odor de drogas. No guarda-roupas do homem foi encontrada uma sacola contendo 81 pedras de craque prontas para venda. Foram apreendidos também 19 buchas e duas barras de maconha, oito porções de craque, um revólver calibre .38 com cartuchos e ainda apreendido cerca de aproximadamente 8 mil reais em dinheiro. E a arma de fogo também que foi apreendida, Nico. Vale destacar que, nesse caso, também foi apreendida a motocicleta que era usada no tráfico de drogas e também foi apreendida a motocicleta que era usada no tráfico e que também estava com documentos já vencidos. Nico, eu volto com você. Obrigado, Lucas, por sua informação falando aí dessas ocorrências complexas, mas foi dado o recado aí.